De Marderos é um marcado por Jay Lembral, foto, John e Sokolovski usa tichu de esportes, Reuters, com uma defesa forte e belas enterradas, o Toronto Raptors deu um passo importante para garantir a primeira colocação da conferência leste da NBA, a Liga Americana de Basquete. Nesta quarta-feira, em casa, o time se impôs em quadra e venceu por 96 a 78 o Boston Celtics. Agora precisa de apenas mais uma vitória para atingir seu objetivo inicial na temporada regular, assegurando a vantagem do mando de quadra nos playoffs, pelo menos, até a final do leste. Melhores momentos Boston Celtics 78 por 96 Toronto Raptors pela NBA De Marderos Marcou 16 pontos, e Caio Lauri colaborou com 13, além de 5 rebotes e 5 assistências. O banco de reservas, dessa vez, fez diferença. Delon Wright ficou perto de um tripo duplo com 8 pontos, 9 rebotes e 8 assistências, Fred Van Vliet colaborou com 15 pontos, e até o brasileiro Lucas Nogueira teve o seu momento, com 6 pontos, 2 rebotes e 2 roubadas de bola. Os Celtics fizeram a sua menor pontuação nesta temporada. Antes desse jogo, a pior marca havia acontecido na derrota por 89 a 80 para o Philadelphia 76ers, no dia 18 de janeiro deste ano. O time, mais uma vez, sofreu com a série de desfalques. Além de Gordon Hayward, fora desde a lesão no tornozelo esquerdo no primeiro jogo da temporada, Boston não contou com o Kiri Irving, Marcos Smart, Shane Larkin e Daniel Teis. Lucas Nogueira até participou com eficiência do momento da arrancada dos Raptors no jogo. Ao entrar pela primeira vez em quadra no segundo quarto, ele logo conseguiu uma roubada de bola e uma enterrada na sequência, iniciando uma parcial de 22 a 9 que deixou o time com 10 pontos de vantagem ao fim do período. Depois disso, os Raptors chegaram a liderar por 20 pontos. O resultado deixou os times empatados no confronto direto com duas vitórias para cada lado. Toronto leva vantagem em caso de empate nas campanhas por ter melhor desempenho nos jogos dentro da Conferência Leste. Campanhas Raptors, 56V, 22D, 1º do Leste, Celtics, 53V, 25D, 2º do Leste, próximos jogos, Raptors, contra os Pacers, sexta-feira. Em Toronto, o Celtics, contra os Bulls, sexta-feira, embostam Sixers na cola dos Cavaliers com uma boa pontaria nas bolas de 3, acertando 5 de 7 tentativas. J.J. Redick marcou 25 pontos e liderou o Philadelphia 76ers na vitória por 115 a 108 sobre o Detroit Pistons, fora de casa, nesta quarta-feira. O time venceu o 12º jogo seguido, sua maior sequência desde a temporada 1989-90 Agus e segue na cola do Cleveland Cavaliers na disputa pelo 3º lugar da Conferência Leste. Ben Simmons teve mais uma grande atuação com 16 pontos, 7 assistências e 6 rebotes. Com resultados, os Pistons não têm mais chances de classificação para os playoffs, dando ao Milwaukee Bucks a última vaga restante no Leste. Melhores momentos, Philadelphia 76ers 115% e 8 Detroit Pistons pela NBA Campanhas Pistons, 37V, 41D, 9º do Leste, Sexta-feira, em Detroit Sixers, contra os Cavaliers, sexta-feira, em Philadelphia e em jogo de eliminados, o Orlando Magic venceu por 105 a 100 o Dallas Mavericks, em casa, nesta quarta-feira. Aaron Gordon liderou o time com 20 pontos e 4 rebotes, Bismack Biombo somou 12 pontos e 12 rebotes, fazendo um duplo-duplo, além de 5 assistências. Melhores momentos, Dallas Mavericks 100% e 5 Orlando Magic pela NBA Campanhas Magic, 24V, 54D, 14º do Leste, Mavericks, 24V, 55D, 13º do Oeste. Próximos jogos, Magic contra os Hornets, sexta-feira, em Orlando Mavericks, contra os Pistons, sexta-feira, em Detroit Heat bate o Lanterna do Leste. Lanterna da Conferência Leste, o Atlanta Rocks foi presa fácil para o Miami Heat que venceu por 115 a 86, nesta quarta-feira, fora de casa. Kelly O'Leary que saiu do banco para marcar 19 pontos, mesma marca do seu companheiro Josh Richardson, o resultado manteu o time na sexta colocação no Leste. Melhores momentos, Miami Heat 115 por 86 Atlanta Rocks pela NBA Campanha Shocks, 22V, 57D, 15º do Leste, Heat 43V, 36D, 6º do Leste. Próximos jogos, Oshox, contra os Wizards, sexta-feira, em Washington Heat, contra os Knicks, sexta-feira, em Nova Iorque Pelicans encerram série de derrotas depois de perder os últimos 4 jogos, o New Orleans Pelicans aproveitou o encontro com uma das piores.